Sabadão, tudo no jeito né filho? Tudo no jeito, Aris. Opa, deixa eu ver aqui com quem que eu vou agora. Vou com vocês aqui né? Então tá beleza. Canta o madão pra nós então aqui, do Zé Rico. Opa, vamos fazer uma homenagem pra ele também? Manda o braço. Bora. Simbora. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer. Esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto, e sorrindo, estendeu a mão. Que se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, o delírio de felicidade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. Minhas lágrimas molharam a folha do meu travesseiro. Em menos de minuto, você sabe se transformou no vulto, você se transformou no vulto do mundo. Ou como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. A ô, Zé Rico! Aquele abraço! E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas folharam a flor O meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver A trilha sertaneja A moçada que está aí cantando Boa essa música, fantástica Bão demais Um abraço para a rapaziada que nos acompanha em todo o Estadão do Mato Grosso Revista Sertaneja E aí E aí E aí E aí